O bate-bola do meu coração, é a bola, 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 uma jogada emocionante, o nosso time venceu por uma zéria, a torcida ligou, vamos lembrar a bela história desse esporte, começou na Inglaterra, foi parar de jogar. Muito bem, me dá licença, me dá licença, estamos entrando em campo com o Resenha Esportiva, hoje, dia 23 de janeiro de 2013, Resenha Esportiva no ar. Muito boa tarde, Pablo Machado, seu boa tarde inicial, tudo bem? Boa tarde, Gustavo Sinder, boa tarde, amigos da Rádio Comunidade, do programa Resenha Esportiva, como sempre, um prazer inenarrável estar aqui na Rádio Comunidade. Muito bem, boa tarde, professor Ralf, o seu boa tarde inicial. Boa tarde, amigo Gustavo Sinder, amigo Pablo Machado, Gerson Boy, mais uma vez nos prestigiando com sua presença aqui no Resenha Esportiva. Boa tarde, ouvinte do Resenha. Hoje, nós vamos falar sobre os quatro grandes do Rio, falar sobre o friburguense e também falar sobre o desrespeito da Federação do Estado do Rio de Janeiro, que muda o horário do jogo Flamengo e Madureira, ferindo o estatuto do torcedor. Toda quarta-feira, nós iremos receber o Gerson Boy aqui para analisar os assuntos do futebol carioca, o time do seu coração. Muito boa tarde, meu querido Tricolor, amigo de longas e longas datas. Boa tarde, amigos da Rádio. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Tudo isso e muito mais hoje. E agora a escalada do nosso querido Resenha Esportiva, que cada vez mais vai criando corpo, vai criando a cara do torcedor friburguense, vai entrando nos lares do seu rádio, na sua casa, no seu computador, já que a programação está na internet. Você pode acompanhar o Resenha pelo www.radiocomunidadefriburgo.com.br. Você pode participar pelo telefone 25260411. E você pode ficar aí na sua caixinha de abelha, ouvindo o Resenha Esportiva. Lembrando que a sua audiência é muito importante. Botafogo! Edilson faz exames no Botafogo e acerta com o clube até o fim do ano. Fred é convocado para amistoso da Seleção Brasileira. Vasco joga para confirmar boa impressão em casa. Time entre campo contra o Macaé hoje em São Januário, disposto a mostrar um futebol competitivo e agressivo, a capaz de agradar o seu torcedor. Flamengo! Flamengo tenta a segunda vitória hoje, às 16h30. Friburguense! Friburguense encara Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Esperança é no atacante Ziquinha. Tudo isso e muito mais hoje, nessa tarde gostosa e bonita em Nova Friburgo, no Resenha Esportiva. E para começar muito bem, o time de vovô Cornélio, titi Chiquito, que Deus o tenha. Tenho muita saudade de meu vovô Cornélio, grande torcedor do Botafogo. Botafogo é destaque na voz sempre marcante do professor Ralf. Gustavo Osvaldo de Oliveira ganhou mais uma peça para o tabuleiro de xadrez dele. Edilson, de 26 anos, que estava no Grêmio, fez exames médicos ontem e ficará no Glorioso até o fim do ano. O lateral direito chega e já tem a difícil tarefa de disputar posição com Lucas, titular da equipe, e Gilberto, que foi muito elogiado na partida contra o Duque de Caxias. Portanto, Gustavo, o Botafogo se reforçando. O Botafogo, que é um dos favoritos ao título estadual, já que está concentrado nessa competição, ganha mais um reforço, amplia as possibilidades no elenco e, é claro, é importante para a torcida do Botafogo ficar mais confiante no clube. Ô, Gerson Boy, o lance é o seguinte, o Bangu veio até Friburgo, perdeu de 2x1, o Friburguense jogou muita bola, venceu o Bangu. Depois dessa apresentação do Botafogo, você acredita que o Botafogo possa ter alguma dificuldade para bater o Bangu? Olha, não acredito que o Botafogo tenha muita dificuldade, não. Botafogo fez uma excelente estreia no Engenhão, foi uma estreia de encher os olhos, para quem viu o jogo. Andrezinho, como sempre, jogando muita bola, excelente jogador, excelente meio de campo. E acho que o Botafogo tem tudo encaminhado para a sua segunda vitória. Olha, adversário do Botafogo nessa quinta-feira, às 17 horas, em Moça Bonita, o Bangu não poderá escalar 5 de seus jogadores que estão emprestados pelo Alvinegro. São eles, os volantes, Dedé e Wellington Júnior, o meia, Araruama, e o zagueiro Alex Lopes, e além do lateral esquerdo, Guilherme. Pabllo, vai bem desfocado, um time que já não é bom, perde 5 peças, fica muito mais enfraquecido. Eu acho que é bicho fácil. Se eu pudesse apostar, apostaria tudo que eu tenho no bolso, 2,50 no Botafogo. Gustavo, o principal adversário do Botafogo na partida de hoje, creio que nem seja o Bangu, e sim o calor que faz lá em Bangu, no estado de Moça Bonita, o estado do gramado também de Moça Bonita, que iremos conhecer hoje. Então, o principal adversário nem é, propriamente dito, o time do Bangu, e sim o calor de 40 graus que faz em Bangu. Eu tiro o chapéu para a diretoria do Bangu, que pelo menos as dependências para os jornalistas estão ótimas. Ar-condicionado, as cabines individuais. Mas estive lá acompanhando a inauguração, tive um convite da federação, estive lá acompanhando e realmente fiquei de queijo caído. Com as cabines, com o ar-condicionado, o atendimento dos funcionários de Moça Bonita, realmente ficou muito bacana. Mas também a previsão é de um tempo ameno, amanhã no Rio de Janeiro. Então, de repente, isso pode também, possa ajudar ao bom futebol. Pois não, Ralf? Inclusive, Gustavo, o Andrezinho deu uma entrevista ressaltando que essa questão do calor e até a questão do gramado em Moça Bonita, isso é para os dois times. Os dois podem sentir o calor, os dois podem sentir dificuldades em relação ao gramado. Então, não serve de desculpa para um possível tropeço. O Botafogo é forte, o Bangu, como você salientou no início, estará desfalcado. O Botafogo perdeu aqui em Friburgo para o Friburguense. De virada. De virada. Então, o Botafogo é amplo favorito amanhã para chegar aos seis pontos. Muito bem. Nós temos aqui uma sonora onde o Sidorff, ele diz que os horários dos jogos prejudicam em muito a preparação dos jogadores. E vale também salientar que a Globo, a Rede Globo de televisão, que manda nos horários. São horários drúxos. 9h50, ter jogo, tudo para agradar a Globo, é complicado, não é? Sem dúvida. Essa questão do horário, dos horários dos jogos, envolve também o que a gente vem ressaltando aqui sobre a ausência de público nos estádios. Parece que aqueles que administram o futebol aqui no Rio de Janeiro e até no Brasil, fazem o possível para que os torcedores não frequentem os estádios. São horários, como você bem falou, ex-drúxulos, horários estranhos, calor, acessibilidade complicada, jogos tarde. Você imagina o jogo às 10h da noite e você sai aqui de Friburgo, professor Ralf? Sem dúvida. Você vai chegar aqui no mínimo 1h, 1h30 da manhã, porque trabalhar no dia, 7h da manhã, você está disposto para ir no Colégio Marcílio Dias e dar uma boa aula de literatura. Ou seja, enviado. E o pior é que o torcedor faz isso tudo, né, Jessinho? O torcedor faz isso tudo, vai lá, dorme tarde, paga um ingresso caríssimo e o jogador recebe esse dinheiro enorme e perde o jogo. O torcedor chega na fábrica ou na obra ou na TV para trabalhar, é sacaneado. E o jogador, no outro dia, faz um churrasco, vai andar de Mercedes, vai pegar uma loura gostosa. Agora, eu tenho mais pena daquele torcedor que é casado com uma mulher feia. Quando o torcedor é casado com uma mulher bonita, ele perde o jogo, chega em casa 2h da manhã, mas está esperando em sua cama uma bela mulher, é diferente, né? Agora, quando o cara tem um capombu em casa, é bravo. Mas a questão do preço do ingresso, realmente é um valor muito alto. E só lembrando que o Engenhão é um belíssimo estádio, não era para ficar vazio. Realmente é uma estapafúrdia. Pois é, agora para terminar esse comentário. É estapafúrdia? Para quem ama, para quem ama. Antes, como é o seu comentário? Estapafúrdia. Você colocou um adjetivo para a mulher que está quase? É a minha presença, é a minha presença. Não sei. É o adjetivo que ele colocou agora para a mulher. A minha presença? O jeitinho aqui em casa e tem uma... Um cacumbu. Cacumbu. Agora, agora, mas agora vamos para terminar isso aqui. Agora, claro que não existe ninguém feio, né? Somos todos normais, né? E tem gente que é normal demais e outros não. E quem ama o feio e bonito lhe parece, para quem ama, fedor de cheiro é bode, acabou. Mas convém comentar, Gustavo, que hoje com esse bonezinho você parece o suíço Roger Federer. É porque você não viu mais embaixo. A preparação seria ótima, mas principalmente eu acho que os jogos oficiais deveriam ser horários que sejam melhor para a saúde dos jogadores. Eu acho que tem muito calor, não favorece a qualidade do jogo. jogar cinco horas, quatro horas da tarde em certos lugares. Eu sei que tem problemas de luz, essas coisas, mas tudo tem solução. Principalmente para o jogador. E na Europa tem vários países, Alemanha, Holanda, que por causa do frio aumentaram o período de pausa, né? Em dezembro. Tanto que o Ajax estava aqui, porque vai começar só em duas semanas, para evitar lesões, por uma parte, mas também para a saúde mesmo não é bom. Pois é, aqui em off, aqui comentávamos junto com o Pablo Machado. É muito interessante o jogador que virou, realmente, virou e está tendo a cara do Botafogo, principalmente por falar português, né? Eu acho que ele abraçou o Brasil e abraçou o Botafogo de uma forma que ninguém imaginava. Principalmente depois do Ronaldinho, que veio também de fora da Itália e não conseguiu render nada. Que o Ronaldinho, nós vimos curtindo férias no Rio de Janeiro. Achamos que o Sidor viria para a mesma excursão. Pelo contrário, o Sidor está mostrando um profissionalismo fora do comum. Como diz o professor Ralf Almeida, ele não é ídolo só da torcida do Botafogo, ele é ídolo das outras torcidas também. É o ícone do futebol. Eu, no ano passado, fui acompanhar um jogo do Flamengo na casa do Silo Ralf e eu pude perceber um quadro do Sidor de Cueca na praia em Copacabana. Eu achei aquilo emocionante. Mesmo sendo flamenguista, ele mantém em sua sala o meu quadro do Sidor. Melhor do que aquele pôster do Vampeta no seu banheiro, né, Gustavão? É, mas aquele não sou eu, que é a minha irmã que colocou, né? Eu não tenho culpa. Ela que manda lá. Para finalizar, Gustavo, Lodeiro, jogador uruguaio do Botafogo, está muito motivado e falando sobre títulos. Diz que o Botafogo deve ganhar tudo esse ano, amistoso, treinamento, o empenho tem que ser total e que ele está muito confiante na conquista do Campeonato Estadual, consequentemente, a primeira conquista dele no futebol brasileiro. Bom jogador. Antes de terminar, a gente não pode deixar de mandar um grande abraço para um dos maiores botafoguenses que eu conheci e conheço, nosso amigo Rafael Faustino. E também, Gustavo, o nosso amigo, maridão lá da Michele, assessora do Márcio Damasio, o nosso querido Oberland Salarini, botafoguense doente. Muito bem. Então está aí os abraços. O Nenico está devendo para caramba nesse programa, né? Manda logo um abraço. Ó, te paga aqueles cenzinhos depois. Te paga aqueles duzentinhos depois. E notícia que é bom? Nada. Bom, o técnico Oswaldo de Oliveira, para fechar realmente o noticiário do Botafogo, o técnico Oswaldo de Oliveira, comandou na manhã de hoje, no campo anexo ao Engenhão, o treino coletivo, e armou o time do Botafogo com quatro novidades para o duelo, com o Bangu, nessa quinta-feira, às 17 horas, em Moça Bonita. Então, o time é o seguinte. Os três jogadores que voltaram da seleção brasileira, sob sub-20, Bruno Mendes, Jadson e Dória, foram escalados entre os titulares, assim como o Lima. O zagueiro Antônio Carlos fez um trabalho físico à parte, assim como o Márcio Azevedo, e ambos não têm presença confirmada. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, os heróis. Um dos hinos mais bonitos do país. Um dos hinos mais bonitos do país. O time que me lembra Carmen Miranda, que Deus o tem, e os seus balangangãs. Eu tenho amor ao tricolor. Márcio, perigo, o pavilhão, das três cores que... É, você aí acompanhando na webcam, né, o nosso programa, você percebe como o Ralf e o Pablo ficam felizes ao ouvir esse hino, e como o Gersinho fica com uma cara surpresa de vê-los felizes dessa maneira, né? Grande nação tricolor. Muito bem, é o Fluminense, o time que tem um leque de competições esse ano, vai disputar Libertadores da América, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e Gersinho, o que você como torcedor do Fluminense espera desses jogos, dessas competições? Você não acha que o Fluminense deveria entrar com tudo? Hoje o futebol brasileiro tem, tem fisiologistas, tem toda uma preparação excelente. Você não acha que deveria entrar com tudo, você acha que deveria realmente, aqui pode, aqui não pode? Bom, Gustavo, depois de escutar esse hino que encanta e que arrepia, realmente tem que entrar com tudo em todas as competições, né? Encanta e arrepia? E arrepia. Não só no Campeonato Estadual, claro que no Campeonato Estadual vai colocar um time reserva, né? Eu vou pedir respeito a vocês com o companheiro aqui. Pois não, pois não. Mas isso não abala a grande nação tricolor. Mas voltando aqui ao assunto, o Rodrigo Caetano afirmou que o ciclo de contratações está fechado, né? Ele acredita que o elenco esteja forte para disputar a Libertadores e com um time reserva, um time misto para disputar o Campeonato Estadual. Sobre outra questão, do Carlos Eduardo, né? Que foi muito comentado durante a semana que ia acertar com o Flamengo. Pode ser até que ele acerte com o Internacional. Então o Rodrigo Caetano deu a entender que ele estaria usando o Fluminense para fazer leilão, para aumentar o valor do salário, né? E com isso poderia até estar usando o Flamengo também, né, Gustavo? Só uma dúvida. O Carlos Eduardo foi oferecido ao Fluminense ou foi o Fluminense que fez... Opa, calma aí. Esse hino arrepia. Bom, quando a maré não está muito boa, né, para os flamenguistas aqui, tem que ficar felizes com essas brincadeiras, né? Mas como eu estava falando... Você percebe que o operador de sonho fez a brincadeira, mas colocou como possibilidade em todos os times... Faltou o Botafogo. Alguém, por favor, faça aí. Botafogo! Para lá, para lá, para. Que brincadeira bomba desse operador de sonho, hein? Agora, minha dúvida, Gerson. Minha dúvida é esse seu comentário. O Carlos Eduardo foi oferecido por seu empresário ao Fluminense ou o Fluminense por ver o jogador no mercado e a possibilidade do jogador vir para o Brasil fez a sua proposta ao jogador Carlos Eduardo. Bom, Pablo, o que que acontece? Pelo que eu percebi, acompanhando desde dezembro, né, essas negociações, o Carlos Eduardo foi oferecido ao mercado brasileiro e não a um clube específico. Tanto que o Santos entrou na briga, o Internacional entrou na briga, o Flamengo entrou na briga, o Fluminense entrou na briga, todos entraram na briga. Então, eu acredito que não tenha acontecido nenhuma... O Fluminense não atravessou essa negociação. Essa questão do leilão lembra um pouco o que o senhor Assis fez com o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, em vários clubes, né, naquela época que queriam contratar o Ronaldinho Gaúcho e virou uma novela interminável. A torcida ficava numa expectativa terrível. O Grêmio, por exemplo, que era um dos principais que queria contratar o Ronaldinho, chegou a colocar carro de som lá no estádio Olímpico para receber o Ronaldinho, iludiu a torcida e na última hora o Flamengo vinha com uma proposta, né, uma proposta maior do que o Grêmio e aí... E aí travava tudo, enfim, virou um leilão de fato. O mercado, às vezes, realmente falta ética, Olha só, eu tenho aqui... Eu vou bancar, eu vou bancar a presença do Carlos Eduardo no Flamengo nas próximas horas ou nos próximos dias, fonte fidedigna que o Flamengo vai ficar com o Carlos Eduardo. Por quê? Carlos Eduardo, ele está em baixa, ele jogou na Rússia, fez apenas dois gols, em quantos jogos? Quem... Alguém me ajude? Doze jogos. Em doze jogos, ele fez dois gols, ele está em baixa. O Internacional já tem o seu camisa 10, já tem o meio campo forte, o Fluminense tem o seu camisa 10, tem um meio campo forte e o Carlos Eduardo escolheu o Flamengo porque lá não tem o camisa 10, ele vai ser exclusivo, ele vai vestir a 10 e isso vai permitir com que o Carlos Eduardo possa render e jogar na Seleção Brasileira ou ser, com, digamos, com mais clareza, ser percebido pelo técnico da Seleção Brasileira, o senhor Felipe Scolari. Então, eu estou bancando aqui nesses microfones importantes, democráticos, que o Carlos Eduardo vai vestir a camisa do Flamengo. Só pegando em bala aqui no que o Ralf Almeida falou, não é Ralf? Na questão do Assis, do Leilão, mas aí a gente está falando de Ronaldinho Gaúcho, tem isso também. Não há como comparar o futebol do Ronaldinho Gaúcho com o futebol do Carlos Eduardo. A história do Ronaldinho Gaúcho. Estou colocando dinheiro na mesa aqui apostando, tudo que eu tenho no bolso. Futebol, futebol também. Tinha 2,50, mas só tem 2,40. Vamos apostar? Carlos Eduardo assina com o Flamengo? É possível, Gustavo, mas eu li hoje pela manhã a somatória de tudo que o Carlos Eduardo pretende ganhar envolvendo luvas e salários e tal e direitos de imagem vai acima de 1 milhão. Então tem que ver essa questão também porque a nova administração do Flamengo não pretende trabalhar com esses valores. Com todo respeito ao senhor, companheiro, professor, quase jornalista, vai se formar jornalista trabalhando ao meu lado e ao lado de Pablo Machado. Com todo respeito ao senhor. Muito me entristece ver um companheiro que se propõe a discutir futebol chegar às 13 e 24 da tarde e ter esse tipo de comentário. Li a de pela manhã e percebi. Você leu agora? Você procurou nos blogs? Você procurou ligar para alguma fonte? Você procurou ter o conhecimento de alguma coisa para chegar e bancar uma notícia? Inclusive, professor Ralf, a internet está à disposição do senhor na sua frente. Então você acha bonito? Não sei que o Facebook não estou conversando com a novinha, esse é nove. Não sei mexer. Poderia procurar. Não sei mexer. Mas, Gustavo, o assunto não era Fluminense? Sim, mas nós entramos em debate com o Carlos Eduardo. A sua proposta foi debater o Carlos Eduardo. Inclusive o senhor que trouxe à mesa esse debate hoje. Porque quando a gente tem que levar a informação até o ouvinte para que o ouvinte não tenha dúvida. Então, quando você falou do Carlos Eduardo, que você sugeriu do leilão, aí surgiu até o papo Ronaldinho Gaúcho. Aí o nosso comentarista que tem sempre a palavra em cima do lance me diz que ele leu pela manhã, às 5h40 da manhã, antes de ir na padaria no superpão comprar pão e leite para dar para a esposa dele. Ele me fala que leu uma notícia e quer bancar uma notícia não pode. Aí não pode. Está certo. Seguindo o ritmo do Fluminense. Pois não, professor? Uma notícia que chegou muito bem aceita nas Laranjeiras ontem às 14h30min foi a convocação do atacante Fred. Ele que vinha sendo perseguido na gestão Mano Menezes conseguiu ir logo de cara a sua chance na primeira convocação na volta de Luiz Felipe Scolari. Agora, claro que nós vamos no final do programa, antes de que... Vamos debater a seleção brasileira. Agora, o Fred, sim, ele deveria já ter sido convocado há muito tempo. Fred é o maior atacante do Brasil. Joga em qualquer time do Brasil. Olha, disputa posição com vários times do mundo. Agora, e o Cavarieri? Que é o melhor goleiro do Brasil e não foi convocado. O Júlio César que praticamente abandonou a carreira, está jogando lá nos Estados Unidos, time de segunda divisão. Preste a ser rebaixado. Desculpe, Gustavo, segunda divisão não. Futebol dos Estados Unidos é de segunda divisão. Estados Unidos não, Inglaterra. É Inglaterra? Sim, mal informado. O time é de nível dos Estados Unidos, né, Gustavo? É, obrigado. O nome do time é QPR. Então, você vê. Queens, Parker, Rangers. É do Estados Unidos ou da Inglaterra? É da Inglaterra. Então é a primeira divisão ainda. Mas falando do Diego Cavalieri, Diego Cavalieri é um grande goleiro. A torcida do Fluminense até fica chateada, alguns amigos tricolores ficam chateados comigo quando eu falo que ele não merece a seleção brasileira. Eu acho ele um goleiro de baixa estatura para enfrentar uma Copa do Mundo. Na minha opinião, se eu fosse técnico da seleção brasileira, eu levaria o Jefferson, goleiro do Botafogo. Eu acho um goleiro completo e o momento dele, hoje, eu acho melhor que os demais. E para a reserva, eu levaria o Cássio do Corinthians. O Cássio do Corinthians, você levaria? Você concorda, Ralf? O que você acha que deve vestir a um? Eu acho que o Diego Cavalieri poderia ter a chance na seleção brasileira. É um goleiro que fez um belíssimo campeonato brasileiro, demonstrou firmeza, demonstrou regularidade, foi um dos responsáveis pela conquista do campeonato brasileiro pelo Fluminense. A defesa do Fluminense ficou vários jogos, inclusive, sem tomar gol. Foi uma das menos vazadas do campeonato brasileiro, se não foi a menos vazada. Claro, a zaga ali, o GUM, jogando muito bem. Bom, fez um bom campeonato, o GUM. Mas o goleiro Diego Cavalieri demonstrou firmeza. Eu me lembro do Fla-Flu, por exemplo, fez defesas sensacionais, defendeu um pênalti do Botinelli, foi decisivo naquela partida. Então, eu acho que já merece, sim, uma convocação Diego Cavalieri. E o Júlio César, pela sua experiência, pelo histórico na seleção brasileira, também é um nome. Eu acho que essa posição para a Copa do Mundo, por incrível que pareça, ainda está em aberto. Eu creio a importância de um jogador experiente e com a qualidade do Júlio César indispensável a qualquer seleção do mundo. Concordo com a convocação do Júlio César. Não acho que é hora de arriscar jogadores destaques, como foi o destaque o goleiro do Corinthians, como foi o destaque o goleiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Creio que a posição número um da seleção brasileira tem que ser jogador com a qualidade e com o histórico. O Júlio César teve uma falha no jogo contra o Holanda que desclassificou o Brasil, mas uma falha normal de jogo como outros grandes goleiros tiveram, como por exemplo Tafarel. Tafarel tinha um problema muito sério que era sair na saída de bola, tanto que Galvão Bueno tem a marcante frase do Galvão Bueno, sai que é tua Tafarel, mas sai direito, lembra? e o Brasil levou um gol. Essa foi a falha que o Júlio César teve. Acho que é muito importante jogador como o Júlio César vestindo a número um da seleção brasileira, como o Rogério Senni. Naquela jogada do gol do Holanda. importantíssimos para uma base, para incrementar uma seleção brasileira. A falha ali foi do Júlio César e do Felipe Melo. Os dois subiram, deram uns barram no outro e a bola entrou. Foi uma falha, pode acontecer, mas realmente foi uma partida decisiva contra a Holanda, Copa do Mundo e o Brasil acabou eliminado. Mas a qualidade do Júlio César não é inegável, sem dúvida, sem dúvida. Agora, falar mais um pouco do Fred, Gustavo. O Fred, que como bem salientou o Pablo, estava sendo renegado pelo Mano Menezes e agora volta com tudo a seleção brasileira. É um jogador que já tem experiência, um jogador que jogou na Europa, que jogou uma Copa do Mundo. Então, um jogador muito inteligente, um grande artilheiro, fez muitos gols no Campeonato Brasileiro, fez inclusive um gol de placa contra o Flamengo, no cruzamento ali do Thiago Neves. Então, o Fred, acho que vai ser importantíssimo nesse retorno do Felipão à seleção brasileira. Eu acho que o Fred é um dos jogadores experientes que pode realmente ajudar a seleção brasileira e quem sabe até chegar à Copa do Mundo como titular. O Fred é um grande jogador. agora abre um desfoque muito grande para o Fluminense. O Fred sendo convocado sucessivamente em jogos importantes do Fluminense, pode perder o Fred. Com certeza, Paulo. Até porque, com o histórico de contusões do Fred, ele já não é tão novinho também, pode atrapalhar sim o Fluminense, mas ele está aí para servir à seleção também. Então, não podemos reclamar. Olha só, nós estamos recebendo aqui a visita do Franklin, que sempre escuta o Resente Esportivo lá do Rio de Janeiro, Frank, e é fã do Ralf, veio aqui pegar a fotografia do Ralf sem camisa. Ô Frank, vem cá, dá uma boa tarde aqui. Vem cá, vem cá, dá uma boa tarde. Boa tarde, prazer, tem pouco não vi, veio aqui pegar uma foto do Ralf. Não quero a foto não, obrigado. Só o beijinho já está bom. Ô Frank, é porque ele tem uma mamposta lá do Vampeta na casa dele. Mas não é meu, é da minha irmã. Está no meu quarto por descuido. Então, valeu, esse aí, Frank, gente, muito boa, veio fazer uma visita na rádio em Nova Friburgo. Ele, que é o cachorro louco lá do Rio de Janeiro. Você é doido, hein? Bom, olha só, o Fred falou besteira, ficou um tempão fora da seleção brasileira. Fijiu a contusão. ele falou besteira depois de estar numa boa fase sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, e não quis vestir a camisa da seleção, fingiu a contusão. É, o pai dele jogou uma história na mídia. Então, acho que todo grupo tem os seus segredos e os seus mistérios. Por exemplo, nós, maravilhosos aqui do Resenha. A gente tem os nossos grilos, a gente tem os nossos problemas. São, são resolvidos no ar mesmo, porque a gente não esquenta a cabeça. Agora, o Marco Júnior, ele vestiu a camisa da seleção brasileira, jogou essa competição, que o Brasil foi mal. Agora, não é um jogador que foi mal, outro que deu mole, outro que não estava com vontade, é o grupo. E ele demonstra ser um jogador que não respeita o grupo. Eu já discordo, Gustavo. Então, deixa eu acabar de falar. Também discordo, também discordo. Deixa eu acabar de falar, então? Sim, Depois dos senhores, discordo. E ele chegar e ficar falando que o grupo é isso, que o técnico é aquilo, que o time é isso, ele está tirando a culpa dele e colocando a culpa nos companheiros. Agora, eu acho que o senhor se precipitou no seu comentário sem ouvir o que disse o Marco Júnior. Que o Marco Júnior fala e conclui o treinador da Seleção Brasileira falando exatamente isso que diz o Marco Júnior. Não tem rádio na sua casa não, não tem rádio, internet. O Marco Júnior sai revoltado por ser desclassificado. Ele acreditava muito naquela oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira. O treinador fala justamente isso. Ratifico o que o Marco Júnior disse. Ou seja, é um jogador que veste a Seleção Brasileira e queria muito estar no grupo, festejando ao invés de festejar a desclassificação, festejar a vitória, festejar a classificação. Pois não, Gerson. Não, não. Peraí, 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 peraí. E o senhor também foi muito apressadinho no seu comentário ao tentar defender e me atacar. Porque isso, a diretoria e os jornalistas do Fluminense que fazem, né, pediram para que ele se retratasse. Porque é assim que acabou no aeroporto ainda, nos microfones da Rádio Globo, ele deu uma declaração colocando a culpa nos jogadores, na bagunça dos jogadores. Então, é outra coisa. Não estou me baseando nessa sonora que você me trouxe porque eu não sou de me basear em pouca coisa. Eu vou ao fundo para tentar e falar sério. E falar certo. Mas o que o Pablo falou é interessante. Seria certo se ele não tivesse dito ontem. Não, sim, mas... Porque realmente ele tirou a culpa dele e quis colocar os outros jogadores. Se tem alguma coisa errada na seleção... Talvez nesse material... Esse material é o mesmo material veiculado na Esporte TV, é o mesmo material veiculado na Rádio Globo. Você não está me entendendo. Assim que ele chegou no aeroporto foi o que ele disse. Pois não, Gerson Boyd. Se tem alguma coisa errada na seleção, a gente tem que ficar feliz que apareça alguém para falar, para botar aquilo para fora, para mostrar. Ou vamos deixar a seleção continuar nessa mesmice? Para não acontecer a mesma história que aconteceu com o Ronaldo. Nas próximas gerações. Lembra com o Ronaldo? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o Ronaldo. Vamos voltar ao vôlei. Vamos ir ao vôlei. Ao vôlei, que teve aquele problema com o técnico, que o levantador... Eu esqueci o nome do levantador. Ricardinho. O Ricardinho, que foi banido da seleção brasileira por levar problemas do grupo fora. Eu acho que o grupo é o grupo. Eu acho que tudo bem. Você pode até ter algum tipo de crítica, mas eu acho que tem que respeitar o grupo. Mas ali a opinião pública ficou ao lado do Ricardinho, hein? E do Marco Júnior também. Já mais assistiu a seleção brasileira. Não, voltou? Já voltou? Voltou, voltou. O próprio Bernardinho reviu lá e ele voltou à seleção brasileira. Mais uma vez. Gustavo, Gustavo, o técnico da seleção sub-20 apoiou o Marco Júnior, inclusive. Ele falou isso também, que tem muitos problemas. Inclusive, já é outro técnico, o Jorginho, que assumiu, né? Um excelente técnico. O Jorginho assumiu como treinador ou como coordenador de base? Havia essa dúvida, se ele seria o treinador da sub-20 ou o coordenador de todas as categorias de base. Vamos ouvir o jogador do Fluminense, Marco Júnior. O jogador, se parecer que não queria jogar, parecia que estava em outro lugar, férias, chegando atrasado, treinando de sacanagem. Chegava, perdia, empatava, parecia que estava nem aí, ficava cantando música. Isso incomodava, entendeu? Parecia que ninguém queria nada mesmo. Então, acho que a gente foi para casa mesmo, tinha que ficar para casa e sentimento de tristeza mesmo. A partir do momento que eu saio do campo derrotado, eu demoro para recobrar as forças. Principalmente agora, um período que não tem competição, mas às vezes você vê que alguns saem de certa forma como nada se tivesse acontecido. Se faltou comprometimento, tenho certeza que da parte da comissão técnica não faltou nenhum. O nosso desejo era o maior possível de fazer uma grande competição. Sabíamos que não tínhamos uma geração maravilhosa, como foi a geração passada, com o Lucas, Neymar, Oscar, mas enfim, tínhamos jogadores de qualidade. Olha só, quero lamentar o operador de som, Josuel, está demitido, não precisa vir, já chamei o próximo. desrespeito com o nosso convidado especial. Todas as quartas-feiras teremos aqui no estúdio da Rádio Comunidade o programa Resenha Esportivo Gerson Boy. Gerson Boy está inclusive entrando em depressão. Ele não sabe se fica triste e começa a se sacudir e dançar aqui nas cadeiras do Resenha Esportivo. Lembrando, Gustavo, que o Fluminense joga amanhã no Engenhão contra o Olaria às 19h30. É o Fluminense que enfrenta o Olaria já pensando no clássico de domingo. Não, não, papo, segura ele, segura o Gessinho. Gessinho querendo brigar com o operador de som. Olha, Gessinho, não, isso é brincadeira. Segura aí, Ralf, segura o seu irmão aí. Que tapinha é esse? Vai devagar. Essa brincadeira. Puxando o cabelo do operador de som. Que briga estranha. Que briga esquisita é essa? Pronto, pronto, foi demitido. Resolveu, então. Hoje ainda não tem como, né? Hoje tem que ser ele. Mas amanhã nós já estamos entrando. Ainda bem que ele está puxando o cabelo do operador de som. Se for puxar o meu do Gustavo vai ficar complicado. Vai ficar difícil. Bom, algo mais, do Fluminense ou podemos passar a bola já assim? Suas considerações finais a respeito do time e do seu coração. É o que o Pablo falou, né, Pablo? Já se preparando para o Clássico de Domingo e na expectativa da estreia do Felipe e do Monzon. Um dos hinos mais bonitos do país. Vamos todos cantar de coração A cruz de mal é o meu perdão Eu tenho o nome do herói do português Vasco da Gama a tua fama se se for Muito bem, professor Ralf. Vasco da Gama é notícia. Verdade, Gustavo. A possibilidade da saída do Dedé tem causado consternação na torcida vascaína. A torcida do Vasco está apreensiva. Inclusive, postando no Facebook já há mensagens de que é inadmissível que seria inadmissível a venda do Dedé para o Corinthians mas parece que realmente pode se concretizar. A partida dessa noite por exemplo pode marcar a despedida do Dedé de São Januário já que a diretoria do Corinthians vem ao Rio para fechar negócio os empresários do Dedé já aceitaram parece que a proposta é de 10 milhões de euros cerca de 27 milhões de reais então é uma proposta firme uma proposta grande para levar o Dedé para o Corinthians que tem sérias pretensões em vencer a Libertadores da América novamente se tornando bicampeã da Sul-Americana então o Dedé pode dar adeus e a torcida do Vasco está realmente muito apreensiva nesse momento. Ô Pablo se a direção do Corinthians bater pé e investir dinheiro é difícil do Vasco segurar né? É porque grana tem e o Vasco não tem o grande problema do Dedé tanto para o Vasco da saída ou a permanência do Dedé tanto para o Vasco quanto para o próprio jogador é porque é um jogador pizza né? Como dizia o Yuki Miranda é um jogador que tem 3 agentes 3 empresários ainda tem um percentual do Volta Redonda ou seja a saída ou a permanência do Dedé não depende só do Dedé ou de uma pessoa depende do Dedé e de 3 agentes mais do Vasco ou seja por isso toda dúvida toda especulação se o Dedé vai ou vem ou fica ou sai o que vai acontecer com o Dedé mas não há dúvida do potencial financeiro que tem o clube o Corinthians mas para o torcedor Pablo que é um torcedor que às vezes não conhece esses trâmites que envolvem os bastidores do futebol essa questão de empresários e tal do jogador pizza como você bem lembrou o torcedor é um torcedor emotivo um torcedor que gosta do seu ídolo tem uma identificação muito grande com o Dedé o Dedé nos últimos anos realmente foi aquele que se tornou ídolo no Vasco até apelidaram o Dedé de Dedé Deckenbauer Deckenbauer fazendo uma alusão ao grande jogador alemão então é um ídolo a torcida tem hinos para o Dedé a torcida gosta muito do Dedé acha que ele foi talvez o principal responsável pela conquista da Copa do Brasil então e o Dedé de fato é um grande jogador um jogador que o Neymar já comentou sobre isso dizendo que hoje no Brasil um jogador que é capaz de marcá-lo sem agressões sem dar pontapé é o Dedé então o Dedé seria uma perda muito grande para o Vasco nesse início de temporada só quem não acha isso é o Montilho que deu logo uma canetada dentro da área no Dedé e fez o gol mas canetada pode acontecer o Dedé hoje jogaria em qualquer clube na Europa o Dedé sinceramente eu me permito discordar eu não acho que o Dedé é isso tudo é um bom zagueiro pelo que a gente acompanha no futebol carioca eu acho que talvez seja o grande nome mas eu não vejo o Dedé sinceramente como isso tudo isso é uma opinião minha eu acho o Dedé um excelente eu vou na carona com o professor Ralf também acho que o Dedé joga em qualquer equipe do Brasil e do mundo como diz a torcida do Vasco o Dedé é mito então só eu que não gosto muito do Dedé mas se todo mundo gostasse do verde o que seria do rosa o Vasco superou a desconfiança inicial e venceu o Boa Vista com autoridade com autoridade o som está ruim não está não vai ficar mudo bom a equipe é emudecido as vezes fica viajando nessa hora ou você fala no microfone e fica chupando esse pirulito parece um homem de Neandertal mexendo nesse computador os dois estão certos bom então a equipe comandada pelo técnico Gaúcho entra em campo às 22 horas jogo da TV depois do salve Jorge você acompanha salve o Vasco para enfrentar o Macaé em São Januário pela segunda rodada da Taça Guanabara o Vasco empolgado com os resultados e a atuação da primeira rodada o técnico Gaúcho decidiu repetir a formação que venceu por 3 a 0 o Boa Vista a única novidade portanto entrará no banco de reservas o atacante equatoriano Carlos Tenório será relacionado pela primeira vez no ano e deverá entrar em campo no segundo tempo o Vasco deve iniciar a partida com a seguinte escalação Ralph Almeida Alessandro Douglas Dedé Abuda Wendel Felipe Soto Pedro Ken John Clay Bernardo Carlos Alberto e Eder Luiz o Bernardo né Jessinho é uma boa aquisição do Vasco da Gama né essa volta dele bom retorno eu só queria lembrar um bom jogador bate bem na bola incomoda os zagueiros adversários faltou um jogo contra o Fluminense exatamente no finalzinho e só pegando mais uma carona aqui no assunto do Dedé a gente não pode esquecer do Douglas esse zagueiro do Vasco Douglas é um bom zagueiro tem tudo pra ter o mesmo futuro do Dedé sem dúvida o Douglas joga em qualquer equipe do interior do estado do Rio de Janeiro será que tem algum jogador do Vasco que joga no qualquer time aqui do Laria inclusive tem o Kisamã o Kisamã que está interessado no Douglas não mas é brincadeira Douglas na minha opinião tem muito futuro um bom zagueiro uma boa estatura não é um zagueiro tão lindo no campeonato irlandês não no campeonato no campeonato da Tasmânia 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 uma ilha da Austrália o campeonato lá é muito disputado e tem brasileiro disputando o Douglas o Douglas está sendo cotado o Douglas é cotado agora brincadeira a parte que o Gersinho falou do Douglas dessa evolução que tem o garoto Douglas é justamente quando o zagueiro joga com o quarto zagueiro com outro companheiro experiente com uma qualidade que consegue passar posicionamento dentro de campo que as vezes o zagueiro é bom tem um bom futuro mas não conhece não tem muita experiência não tem um posicionamento bom não tem as malícias dentro da área de posicionamento de técnica então um zagueiro experiente com a qualidade embora seja jovem mas é um jogador experiente o Dedé já participou de libertadores já vestiu a camisa da seleção brasileira então acho que essa evolução do Douglas se vem muito da participação ao lado do grande zagueiro que é o Dedé isso a gente viu no Flamengo há muito tempo a gente vê isso em outros times essa dupla de zaga quem é que você faz dupla isso é muito importante isso aí a gente vê na nossa pelada o zagueiro que joga comigo joga com mais tranquilidade o que o Ralf o que o Ralf espera do Carlos Alberto esse ano eu acho que o Carlos Alberto um excelente jogador fez um belíssimo gol domingo mas não não tem aquela regularidade não tem aquela o Carlos Alberto eu havia comentado semana passada sobre o Carlos Alberto o Carlos Alberto é aquele jogador que inclusive já fez gol em final de Champions League um jogador que realmente tem habilidade tem visão de jogo tem uma liderança mas de vez em quando Belete Belete também fez coisa Belete também verdade essa foi boa essa foi boa o homem de Neandertal com o bonezinho da Adidas hoje está esperto o Fabio pensou junto comigo foi o pensamento nós somos espertinhos mas o Belete o Belete jogou na Seleção Brasileira o Belete foi lateral da Seleção Brasileira o Belete jogou muito no Atlético Mineiro foi o Guilherme que atropelou foi o Guilherme mas houve um problema também com o Belete eu acho que teve um problema que ele fraturou as pernas não né não acho que o Belete só foi pego na blitz da Leicirca no swing italiano fumando 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 charuto cubano fumando cigarro cheirando álcool sem parar e depois saiu no fuscão preto fumando Artemisia olha só Vasco e Macaé se enfrentaram pela última vez no dia 31 de março de 2002 em confronto válido pela sexta rodada da Taça Rio mesmo fora de casa a equipe Cruz Maltina aplicou uma goleada por 4x1 e na minha opinião eu acho que é o que vai acontecer o Vasco logo mais vai jogar bem vamos ao placar de Vasco e Macaé logo mais às 22 horas começando com você Boy 4x2 para o Vasco professor Ralf 2x0 grande jornalista Pablo Machado 3x0 Vasco e o jogo do Flamengo daqui a pouquinho a gente vai debater o Fluminense joga hoje não né o Fluminense joga amanhã os resultados de Fluminense Botafogo estaremos debatendo e pensando no dia de amanhã nós temos aqui a sonora do Vasco da Gama vamos falar dessa nova contratação aí do do Vasco eu quero depois aproveitar aqui o nosso amigo professor Ralf que além de especialista e conhecedor da língua portuguesa também conhece muito do castelhano e vai traduzir daqui a pouco para o amigo do Resenha Esportiva o que diz agora o equatoriano Vitor é um jogador muito bom é companheiro da seleção eu acho que me alegra muito eu estando eu estando fora eu acho que ver um peruano triunfar eu acho que sempre é bom então espero que as coisas que ele estão passando me trazem aqui no Vasco Gustavo na verdade traduzindo que o nosso Yotun Yosho falou aí na entrevista ele fala sobre a descendência dele sobre o pai a mãe os avós e fala também sobre os animais de estimação e toda a vida dele na infância e na adolescência lá no Peru mas você esqueceu o último detalhe que ele falou mandou um abraço para o Ralf para o Pablo e a viagem que ele fez para a ilha de Marajó o jogador que é o novo reforço do Vascão o lateral esquerdo de 22 anos Yotun foi revelado pelo Esporte Cristal para onde chegou a seleção peruana ele disputou a Copa América defendendo o Peru no ano passado e foi considerado pela Confederação Sul-Americana um dos cinco melhores do continente na posição inclusive melhor do que o Maurinho e se o nome estranho fosse empecilho para o cara ser bom jogador o Ibrahimovic não seria um dos maiores artilheiros da Europa muito bem um dos mais bonitos hinos do país por favor todos de pé hino nacional brasileiro uma vez Flamengo sempre Flamengo Flamengo sempre muito bem começando com você Ralf Almeida Gustavo Flamengo enfrenta daqui a pouco a tarde no estádio Conselheiro Galvão Madureira em busca de mais uma vitória em busca dos três pontos para assumir também a liderança do grupo o Flamengo mais uma vez não vai estrear o Elias os jogadores contratados agora recentemente João Paulo mas o jogo embora seja no calor de Madureira e tal o Flamengo tem grandes chances de conseguir mais três pontos assumir a liderança e mostrar para a torcida que a garotada mesclando com alguns jogadores experientes hoje o Gonzalez joga por exemplo o Ibsen jogou muito bem na estreia parece que a temporada do Ibsen vai ser melhor o jogador estava sendo questionado do jogador que inclusive chegou a fazer parte de uma possível barca depois da saída do 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 Liedson e tal do Wagner Love então o Ibsen ficou jogou bem na estreia contra o Kissamã foi um jogador importante no meio campo eu acho que o Ibsen vai fazer uma temporada melhor pelo Flamengo está com muita mostrando muita vontade mostrou inclusive quando aos 44 segundo tempo o Ramon fez aquela besteira aquela infantilidade de ser expulso o Ibsen deu uma bronca no Ramon demonstrando inclusive liderança isso é muito importante Gersinho você acha que o jogador desaprende que o Ibsen teve uma temporada muito boa no Flamengo foi para fora foi para qual time foi para Turquino foi para Portugal depois voltou para o Santos foi para o Santos já não conseguiu render o mesmo futebol foi para o Flamengo não conseguiu jogar nada e esse ano está mostrando que realmente é um grande jogador embora só um jogo até agora só um jogo ele é um grande jogador desaprende eu queria comentar o debate dos três analistas na verdade eu vi partidas muito boas do Ibsen pelo Santos agora eu só quero falar aqui com com o Ralf não é Ralf não é parâmetro para você dizer que o Ibsen vai fazer uma boa temporada um jogo contra o Kissamã com todo respeito a cidade litorânea bela cidade de 50 mil habitantes fora o bafo fora o bafo e a ausência de transporte público mas é um time mas é um time que não pode ter servir de parâmetro para para uma boa temporada de um jogador aliás o Ibsen está convidado no final de semana passar um final de semana lá em Kissamã vamos eu você Ralf estarei lá o nosso amigo Gerson Boy que vos fala comentando sobre o Ibsen tem uma chupana ele tem uma casa em Cabo Frio e nunca nos convidou para o churrasco uma propriedade em Kissamã na rua Loureano Gouveia antes eu quero ir para a casa de Cabo Frio seu safado e vamos para lá curtir mas voltando aqui ao assunto quem mora em Kissamã é o que? voltando voltando ao assunto do Ibsen Ibsen é bom jogador sim hein Gustavo o Ibsen é bom jogador e o Flamengo não deveria se desfazer dele não naquela barca não seria uma uma mancada se o Flamengo liberasse o Ibsen para qualquer outro clube a pouco mais de 24 horas do jogo a federação antecipou o início de Madureira versus Flamengo de hoje em meia hora temendo a falta de luz natural o jogo será então às 16 horas e 30 minutos o detalhe que fundado há quase 72 anos o estádio Aniceto Moscoso é conhecido por não ter refletores e a mudança foi feita já com ingressos à venda o Flamengo voltará ao estádio após 8 anos em 2005 o time venceu por 1 a 0 com o gol de Marcos Denner lembra dele Ralf? lembro do Marcos Denner mas não gostaria de lembrar encerrou a carreira no Alecrim Alecrim lembrando Gustavo que quem nasce em Kisamã é Kisamaense é recebemos 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 impressionante essa profissão recebemos recebemos uma ligação aqui do Gerardo de Freitas em Kisamã ele achou deplorável deplorável o nosso comentário Ralf disse quem nasce em Kisamã é pior para ele então Ralf agora como é que é quem nasce Kisamaense segundo nosso querido mestre doutor em língua portuguesa em Gentílicos nosso amigo Google muito bem então olha só vale a pena lembrar aqui uma notícia boa para todos os torcedores do Flamengo adversário dessa quarta-feira pelo Madureira o Iranildo quer voltar a vestir a camisa do Flamengo chuchu pretende ficar com a 10 hoje em dia ele nem aceita mais Brasília amarela não ele quer a variante rosa grande Iranildo numa época assumiu a camisa 10 do Flamengo bom jogador jogador que batia muito bem na bola fazia gols de falta a torcida gostava muito do Iranildo eu acho que agora parece que 38 né Gustavo 38 anos aos 38 aos 38 anos mas continua jovem com espinha na cara da puberdade e perto de encerrar a carreira eu acho que posteriormente o Flamengo sim poderia fazer uma homenagem ao Iranildo quem sabe fazer uma partida de despedida enfim convidar os amigos porque o Iranildo a torcida gostava do Iranildo eu lembro que eu vi o Iranildo algumas vezes no Maracanã ao vivo bom jogador muito bom jogador realmente jogador mas eu acho que não dá mais não né você acha que ele não 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 pra jogar no Flamengo seria uma partida mais assim de celebração vai dizer que você quer uma despedida pro Iranildo aí tudo na hora despedida é uma celebração fechar o Maracanã despedida pro Iranildo o Botafogo tá pensando em fazer pro Túlio Gustavo hoje Dorival Júnior hoje Dorival Júnior não terá os jogadores contratados como você mesmo disse e alguns que seguem em pré-temporada em relação ao time que venceu o Kissamã Felipe Dias substitui Ramon que foi expulso Gonzales entra na zaga no lugar de Frauxes pois é e olha só agora cercando todos os comentários a respeito do jogador do Fluminense que jogou a sub sub 20 sub 20 o Adrian que também jogou na mesma seleção brasileira eu acho que essa é a postura do jogador de volta à rotina de trabalho do Flamengo o Adrian quer esquecer a eliminação da seleção brasileira sub 20 na primeira fase do sul americano da categoria bombardeado por críticas assim como todo o grupo o Meia voltou da Argentina sem dar explicações sobre a campanha da equipe no desembarque da seleção e da delegação passou pelo saguão do aeroporto sem falar com os jornalistas o jogador nega que tenha se omitido nem em campo nem diante dos microfones diz que foi apenas uma opção e disse eu realmente não quis falar tinha dois amigos que estavam no aeroporto me esperando fui na direção deles e eles estavam totalmente do lado oposto da imprensa falaram que eu fugi mas são coisas que acontecem eu não ligo para isso só queria encontrar a minha família e ir para casa e tentar esquecer isso um pouco porque não foi bom e fugiu das polêmicas disse que fez a parte dele se omitiu não fez a parte dele olha Gustavo a torcida do Flamengo a gente que acompanha o Flamengo e tal a torcida do Flamengo deposita no Adrian grandes expectativas o Adrian é um jovem um rapaz que surgiu agora bate bem na bola também inteligente tem velocidade mas ele precisa se firmar no Flamengo ele precisa demonstrar realmente que pode ser titular que pode ser um jogador importante no meio campo do Flamengo havia uma época que se discutia muito o posicionamento do Adrian que ele é um jogador mais de meio campo e tal não joga tanto assim de forma tão ofensiva discutia-se muito isso mas a torcida do Flamengo tem uma expectativa no Adrian o Adrian demonstrou em algumas partidas que jogou inteligência um jogador que tem visão de jogo ainda é claro muito imaturo e agora essa participação da seleção sub-20 pífia pode inclusive marcar até o próprio Adam Adrian 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 macarronada Adrian então vamos aguardar e ver que se o Adrian realmente pode se tornar uma peça importante no Flamengo para os próximos campeonatos e até no campeonato carioca para o jogo de hoje às 16h30 o Flamengo entra em campo com Felipe Léo Moura Renato Santos e Gonzalez e Felipe Dias na lateral esquerda Cáceres Ibsen e Rodolfo junto Cáceres Ibsen e Rodolfo junto com Nixon Hernani e Rafinha formam a dupla de ataque o Gustavo e o Pablo Machado insistem em comer em colocar um R aliás na palavra Cáceres Cáceres não tem R Ralf tem R Cáceres não não é Cáceres Cáceres lembra prisão lembra grades lembra memórias do Cáceres do Graciliano Ramos a gente está falando da torcida do Flamengo cara Cáceres privados a gente está falando para o torcedor do Flamengo a gente tem que falar o jeito que eles entendem só que o Flamengo você fala nós vai nós foda a gente tem que falar isso mano é Flamengo mesmo é Cáceres é não, não, não mano é Corinthians mano apesar que eu ri muito com essas brincadeiras agora um cidadão pode chamar assim Cáceres é um nome próprio o pai dele mas esse cidadão especial se chama Cáceres e não Cáceres a gente tem que falar do jeito que o torcedor do Flamengo entenda e eu tenho outra Cáceres pro paroxito aqui eu achei muito engraçado nossa senhora aqui eu achei muito engraçado na final do campeonato carioca brasileiro ano passado as brincadeira as brincadeiras pior que o Jacinto é um acento acento cáceres realmente tem acento não é uma palavra pro paroxito acento agudo na antepenúltima sílaba do vocábulo do substantivo próprio Pablo Machado você sabe o que é uma pro paroxito o Ralf acabou de falar e uma belsa e uma enguinha eu como só estudei até a terceira série nem me perguntem isso por isso que você é flamenguista pois é e aqui no campeonato brasileiro de 2009 quando o Flamengo foi campeão tinha muitas brincadeiras ah Flamengo a torcedora do Flamengo fala Flamengo fala Fluminense aí o torcedor do Fluminense deu uma entrevista no Globo Esporte falando assim e que isso moço tenho certeza que o Flamengo vai perder e o Fluminense não vai cair pra segunda divisão falando sobre escolaridade sobre tal semana passada o Polo me ligou me deu um esporro danado dizendo que ele não estuda na Estácio estuda na UERJ então um abraço ao grande flamenguista Matheus Polo Matheus Polo que é um dos sócios da danceteria a choperia mais um nossa senhora sócio de carteirinha em Vila não pega ninguém vamos ouvir o Valim vamos ouvir o Valim pra encerrar questão de dispensa acho que todos os atletas que estão no Flamengo estão lá porque acho que merecem estar no Flamengo mas pode ser que alguns clubes tenham interesse em atletas nossos e a gente vai ver se for bom pro clube que quer comprar se for bom pro atleta se for bom pro Flamengo não porque a gente não fazia negócio Flamengo só entra pra ganhar pode até não ganhar mas que pode ter certeza os jogadores estão comprometidos estão vendo que a diretoria efetivamente vai cumprir o que foi prometido com eles pra eles e isso pra eles é uma enfim dar novo ânimo e eu já falei pra eles vocês vão estar construindo um novo Flamengo vocês vão estar participando do novo Flamengo esse clube daqui a um ano vai ser um clube totalmente diferente espero que em seis meses até e a gente resolvendo esses problemas de justiça o caminho pro crescimento está estabelecido podem ter certeza disso muito bem tá aí o Flamengo né pra encerrar algum detalhe a mais do Flamengo Flamengo o Mengão que joga hoje estão às 16 horas e 30 minutos placar começando por você Flamengo 2 a 1 Ralf Flamengo 2 a 0 já é sim Flamengo Flamengo 2 a 1 muito bem muito bem e joga hoje e joga hoje às 19 horas e 30 minutos estão todo mundo com radinho de pilha ligado pra ouvir o Friburguense que enfrenta o Duque de Caxias hoje no estádio Marrentão torcida tricolor pensamento positivo para que o Frisão implaque aí a segunda vitória seja um dos líderes aí ou líder isolado dependendo do resultado dos outros jogos Friburguense do Duque de Caxias placar placar pra Friburguense placar de Ralf é olha confio na vitória do Friburguense o Pablo comentou muito bem assumindo também a liderança do grupo do Friburguense qual é o grupo do Friburguense por favor A, B Grupo A Grupo A então o Friburguense está tudo empatado no grupo A Botafogo, Vasco é o Friburguense pode ser líder também vamos aproveitar dá uns grupos aí para o povo em casa ficar bem informado até para o Ralf anotar há duas semanas fazendo o programa ele não sabe qual grupo que está o time da cidade são oito grupos são oito grupos e trinta times em cada grupo não sei vamos lá são quatorze são quinze dezesseis times no grupo A Botafogo Vasco Volta Redonda Friburguense Madureira Olaria Nova Iguaçu Equi Saman no grupo B Flamengo Fluminense Resende Aldax Bangu Macaé Moavista Eduque de Caxias o grupo A enfrenta o grupo B e no segundo turno vice-versa Placar então Ralf Friburguense um a zero Ziquinho Gersin jogo muito difícil Friburguense um a um Pablo três a um frisão muito bem olha só a seleção brasileira teve a sua convocação ontem quem gostaria de começar a debater rapidamente esse assunto discordo de duas questões seria interessante antes do debate e dar para o nosso amigo ouvinte os convocados da seleção brasileira passar para os amigos ouvintes vamos ouvir o Felipe Escolari que justificou a convocação de Júlio César e de Ronaldinho Gaúcho acho interessante o time que eu gostaria de ter é um time com boa qualidade técnica um time que tenha um conhecimento tático que possa fazer frente principalmente ao futebol europeu e que nós tenhamos aquele vínculo aquele amor de defender a seleção brasileira com todas as nossas qualidades possíveis as nossas como técnicos as deles como atletas no sentido de termos os melhores jogando dentro da equipe eu quero aquilo que todos nós queremos eu acho eles joguem futebol que sabem jogar porque é melhor do que eles poucos são são maravilhosos são excelentes são craques na acepção da palavra e eu quero que eles joguem futebol quero também quero não só do Ronaldinho e não só do do Neymar quero também comportamento quero que que tenham atitudes com a camisa da seleção dentro e fora de campo eu quero que tenham que sejam responsáveis e isso não importa a idade não tem não é preciso ter 40 anos para ser responsável pode com 18 anos 17 se grandemente e eu acho que todos nós vamos querer aquilo que você já sabe que o Ronaldinho jogue a bola que sabe jogar e que o Neymar continue jogando aquilo que sabe jogar porque os dois são espetaculares o operador só achou que esse hino representa todos os clubes do país Gustavo já que a seleção brasileira é o que? um aglutinado de jogadores de todo o país Gustavo e quantos do Flamengo tem convocado nos últimos 10 anos? o goleiro o zagueiro goleiro? mas torcedores você fala? não, jogadores os dois o Zezar criado no Flamengo não é só o Zezar não mas vamos lá quem acabou de me mandar falando também que é participado do bolão do jogo do Friburguense hoje contra o Duque de Caxias lá no Rio de Janeiro é o presidente da Câmara nosso amigo Márcio Damasio o vereador Márcio Damasio também está comigo e acredita na vitória do Frisão por 3x1 hoje no Rio de Janeiro um grande abraço ao Márcio Damasio mas é um grande forte abraço ao Márcio Damasio que é torcedor do Vasco da Gama sua esposa é torcedora do Fluminense sua filha é torcedora do Botafogo e seu filho é torcedor do Flamengo é uma salada de fruta o Márcio prometeu que vem contar falou comigo ontem que vem contar essa história aqui de como o filho virou flamenguista aproveitando o ensejo mandar um abraço também para o meu amigo vereador Wellington Moreira que está ouvindo o resenha e que prometeu que quinta-feira amanhã venha o resenha comentar falar sobre futebol faça uma aposta que o Wellington vem muito bem então olha os 20 convocados do Felipão o nome os goleiros o Diego Alves e o Júlio César o Diego do Valência e o Júlio César do QPR é isso? significa Ralf Queens Park Rangers isso aí Felipe Luiz lateral do Atlético de Madri e Adriano lateral do Barcelona Daniel Alves lateral do Barcelona e Davi Luiz zagueiro do Chelsea Leandro Gastan zagueiro do Roma Dante zagueiro do Bayern de Munique Miranda zagueiro do Atlético de Madri Aroca volante do Santos Ramires Paulinho Paulinho do Corinthians e Ramires do Chelsea Hernandes do Lázio Lucas do PSG Oscar do Meia Chelsea Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro Neymar atacante do Santos Ruck atacante do Zenit Luiz Fabiano do São Paulo e Fred atacante do Fluminense Fluminense quem gostaria de debater essa lista acho que o Felipão fez uma boa convocação é o que se esperava do Felipão uma convocação mais com os pés no chão convocou os jogadores que ele tem confiança jogadores mais experientes a gente estava brincando com a questão do Júlio César Gersinho falando sobre o Gustavo também brincou dizendo que ele está num time dos Estados Unidos no Queens Park na verdade eu não brinquei não eu confundi mesmo pois é mas saiu hoje uma notícia de que o Arsenal e o Manchester United dois times de ponta da Inglaterra estariam interessados no Júlio César que tem feito grandes partidas lá pelo Queens Park então eu acho que o Felipão fez uma boa convocação pés no chão jogadores experientes o Ronaldinho Gaúcho voltando na seleção se apresentar aquele futebol se dedicar de fato é um jogador muito talentoso um jogador que já ganhou uma Copa do Mundo inclusive então ele vai tentar fazer assim uma mescla de jogadores experientes jogadores que já participaram de Copa do Mundo com jogadores que estão chegando agora como Neymar por exemplo Oscar que é um meio campista que se deposita muita esperança então a seleção brasileira eu acho que o Felipão tem tudo para fazer um bom trabalho e quem sabe conquistar mais uma Copa do Mundo que seria muito importante para o Brasil o Felipão quebrou dois tabus Gustavo ele quebrou um tabu de volantes que ele só convocava na época dele só volantes que dava chineladas e um tabu do Mano que Mano só convocava jogadores atacantes sem referência de área só jogadores só atacantes abertos então ele convocou o Fred que é uma referência na área e o Neymar que dariam aí Fred e Neymar seria uma interessante dupla de ataque acho que o Paulinho não deve mais sair dessas convocações Paulinho na minha opinião hoje é o grande jogador brasileiro em atividade no Brasil em breve vai ser negociado com algum gigante europeu e tem tudo para ser o grande meio de campo o grande volante da seleção brasileira na Copa do Mundo beleza pura então vamos encerrar o resenha uma hora e dez o árbitro eu não quis nem atender o telefone que lá vem problema o árbitro ultrapassou aí o seu como que é diga aí ô Jesse quando o árbitro dá um tempo a mais extrapolou acréscimos exato fugiu a palavra rapaz vai ler mais livros o cara esquece a palavra acréscimos é inadmissível bom ô Pablo foi um prazer e um privilégio participar mais uma vez com você com o Gustavo e com o Gersinho desse resenha esportiva debater sobre futebol de forma descontraída informar brincar esse é o nosso objetivo aqui nesse programa tão importante aí que estreou semana passada olha só nós tivemos uma ligação aqui do ouvinte aqui ela reclamando com a gente porque ela não consegue sair de casa antes que o programa pelo menos sei o que eu entendi antes que o programa acabe e o programa Gustavo só um minutinho só um minutinho Gustavo o Pablo grande tatuador um dos principais de Nova Afribur fica me telefonando aqui já o quinto telefonema dele manda um abraço pra mim manda um abraço pra mim manda um abraço pra uma coisa chata abraço flamenguista Pablo aí na tatuagem você não vem fazer jabá aqui no programa não não coloca nenhum real no programa a gente vai falar só fala ele vai ganhar uma tatuagem de uma oncinha no cofrinho no cox no cox agora agora seguindo essa linha mas eu não terminei de falar o recado ao ouvinte ah perdão porque aí ela perdeu o compromisso porque ela tinha o compromisso e o programa acabou bem mais tarde hoje ela acabou perdendo o compromisso então Gustavo antes de me despedir queria também mandar um grande abraço pro Pablo tatuador que Nova Afriburgo recentemente ganhou recentemente nós fomos premiados na verdade o Catoaba o outro grande tatuador de Olaria ganhou um prêmio internacional dois prêmios internacionais de tatuagem e o Pablo também que vem da mesma escola do Catoaba então os tatuadores Nova Afriburgo estão bem representados estão de parabéns queria mandar um abraço aí pro nosso amigo Pablo pro nosso amigo do Catoaba e todos os tatuadores de Friburgo e mandar um abraço pro amigo do Resente Esportivo e amanhã a gente volta portanto como com a internet nós estamos sem fronteiras você do mundo inteiro que queira fazer uma bela tatuagem venha pra Friburgo fala Gerson bom o Resenha Esportiva continua amanhã continua na sexta-feira quer a seleção não tirar do ar porque é uma hora e quinze minutos e eu só volto semana que vem na quarta-feira então até lá pessoal boa tarde pra todo mundo vou mandar um abraço pro meu amigo que o Pablo já mandou também meu amigo botafoguense amigo e primo Rafael Faustino e o Juninho Botafoguense funcionário do Colégio CPM pedofilia não é brincadeira ia 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 não é brincadeira